Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui pra vocês, eu acabei de fazer uma trollagem muito top com a rapaziada da casa, então vai lá e assiste se você não assistiu, e hoje meu parceiro, eu tô chegando aqui na casa e eu já quero ver, porque esse pessoal tá falando que eu sou pai dele? É isso? Então eu vou ser pai, vou ver se tiver tudo bagunçado, vai levar bronca. Mano, ó, primeiro, por que que tem um isopor... Irmão, eu não tô entendendo esses moleques, coisa bagunçada aqui, isopor lá, eu vi que tinha alguém aqui, viu, tá falando da bagunça? É, é. Não, eu vou explicar agora. Sabe por que eu não limpei? Hã. Únicos lugares que eu tô limpando, meu quarto, meu banheiro e a cozinha, porque eu também uso. Nossa, o seu banheiro tá cheiroso. Tá, tá cheirosinho, deixa bonitinho, isso aqui é que tá, o que que acontece? Hã. Hoje, na verdade, hoje eu levantei com a vassoura na mão, porque eu tirei o pó que tava na cozinha, eu vou parar de avisar porque todo mundo aqui é cheio de avisar, falar que todo mundo tem que lavar a luz e tudo mais, ninguém lava. Eu lavar a luz três vezes e seguido sozinho, eu tô lavando meu prato, minha caneca e deixando aqui. Aí eu quero ver se alguém se toca, eu quero ver uma louça desse tamanho, se ninguém se tocar, João, aí é inabitável essa casa. Não, não, vou ver o resto da casa aqui, ó. Depois vai lá no quarto do monteiro, tá? Ó, tem coisa aqui, tem saco de lanche lá, lixo aqui, ah não, lixo até que tá organizado. Quero alheiteci, gente. Ah, bagunça. E tem um tapete aqui, todo sujo. Aqui fica abrindo e fechando isso aqui, fica arrastando o tapete por lá e pra cá. Tem sujeira aqui, os negócios do monteiro tá aqui, largado. Parabéns, hein? Tchau. Bom, vamos lá, continuar. Porque vocês falam que eu sou chato, eu vou ser chato. A cozinha, nossa senhora, tem água fora da geladeira, tem louça suja. Vamos ver aqui. A geladeira tem falsicha, um suco, uma panela de pressão e no congelador. Nossa senhora. Meu Deus. Mano, eu não sei. A frutura tá mais cheia, vocês perguntam por quê? Porque eu acho que ninguém comeu fácil, tomate, essas coisas. Cozinha, ó, pelo menos ali tá organizado bonitinho. Ô, Badi, mudou? Eu já filmei seu quarto antes de você arrumar. Já arrumou? Já? Eu acho que ele ia ser corta ali. Eu tô com isso aí. Já tiramos as coisas. Olha, olha a sujeira que tá o quarto. Monteiro, o que que é isso? É porque o meu quarto tá mais pequenininho. Olha a água do rato jogada ali. O turco, você tem que dar de prova que esse rato derrubar água toda hora. Posso falar um negócio? E por que você ainda não colocou peso ali dentro? Eu enchi de terra, mas ele derruba. Posso falar um negócio? Eu deixei, desde que ele acordou, que ele acordou duas da tarde, eu deixei, só que eu tava esperando. Pegaram minha câmera sem um sapo, né? Eu tava esperando ele se tocar pra botar água no lugar. Sabe quanto tempo os bichinhos ficam sem água? Até uma hora atrás, foi quando eu botei, que eu fiquei com dó dele, sabe? Não se comenta também. É, eu tô vendo. Se você não cuidar esses ratos, eu vou devolver. Eu coloquei um atendimento de comida pra ele. Ô, ô, limpou na hora que ele já tava vivo, né? Não, olha isso aqui. Ah, né? Ele tá limpo, tá? Não, eu quero ver se eles estragarem isso daqui. Ele sabe o preço. Coisa de PC aqui, jogada, chave, mano. Mano, ó aqui, ó. Tava pensando no lanchão, ó. Pedro... Não, esse é meu nome. Muga, Muga Folk Burger. É bom? É bom, é bom. Ó, sujeira aqui. O PC do Bom Tero tava um lojo. Não, tá bonito. Mano, esse é certo, ele tá no chão. Ô, Gelo, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, foco em mim. Alô? Ai, foco em mim, foco em mim. Sabe por que o PC dele tá nessa situação aí? Porque o Turbo limpou. Porque eu e o Turbo limpou. Mas e aí, detalhe que a gente limpou o que podia? Só a mensagem da... Só a mensagem da... Ó, namorada do Monteiro, eu quero que você assista esse vídeo porque ele não coloca fronha no travesseiro. Olha aqui o estado... Isso porque esse travesseiro não faz nenhum mês, tá? Seu namorado é porco. Fala pra ele. Porco. Ó, tem louça suja, coisa assim. Ali tá limpo. Não, agora eu quero ver se o Turbo cuidou do meu quarto. Ó, Vini, esse colchão aqui é pra eu conseguir gravar vídeo. Liga pra isso não. Headset no chão, assim, tá nem aí, né? Não, esse headset é porque eu tô usando da Vitória, que é bem melhor que o meu. Eu botei ali porque não tem espaço aqui. Copo. Aqui outro lanche. Eu explico por que dois copos. Porque os moleques não lavam a louça. Aí o que que eu fiz e a Vitória... Mas por que que ninguém lava a louça? Não sei. Tem vassoura aqui. Não, mas vassoura é porque a gente tá indo embora. Tem meu sexto que ele falou que ia devolver um dia depois, não devolveu. Ah, você não veio aqui? Ué? E daí eu te empresto e eu tenho que vir buscar. Vai devolver hoje. Tá preparado pra ir embora? Mais ou menos, tô aqui preocupado. Por quê? Com aquilo que você fez com a gente. Ah. É. Se lastou. E o seu? Não, eu falei, eu falei. Mano, deixa eu ver o banheiro. Deixa eu... Eles tão tirando o lixo do banheiro? Olha, eu não uso o banheiro, tá? Deixa eu ficar lá. Não. Primeiro, tem uma garrafa d'água. Vamos pedágio. Essa latinha tá aqui desde quando eu vim, quando sua mãe tava aqui. Eu não vou tirar. Mano, essa latinha tá... Ó, lixo jogado aqui. Não, não, não. Esse copo aqui é da minha avó. Esse copo aqui é da minha avó. Esse copo aqui é da minha avó. Que que o copo da minha avó tá fazendo no banheiro? É da minha avó. Tá com tinta. Ih, ah, mano. Fogo nojento. Por que isso aqui? É pá de dente. O manteiro não tirou uma vara de pau aqui, velho. Não. E cadê? Ó, aqui ó, já pode tirar uns 10 pontos cada um. Cada um que o banheiro é meu. Não é. Pode tirar do turpo, pode tirar do... Você não tá usando o banheiro também? Eu tô. Ó, a única coisa que vem aqui é esse daqui. Eu vou explicar por quê. O manteiro pegou esse copo, tacou água na gente. Eu fui tacar isso mesmo. Aí eu deixei aqui sem querer. Me prenderam no banheiro. Eu tenho... Nossa, vocês... Eu tenho... Não, não. Eu não quero... Ó, o do Zequinha. Ó, tá cheiroso. Tá cheiroso, Zequinha? Gostou, gostou. O que você tá arrumando ali, Zequinha? Não, não, não. O que você sabe o que é, né? O quê? Não, não, não. Não, não. Não, não. Vou pegar o banquinho ali. Tem a caixa do Zequinha que tá aqui faz 50 anos. O quê? O que que é isso? Nem nada, nem nada. Não, não. Meu Deus. Ó, rapaziada. Eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar eles... Mano, eu vou deixar. Eu não vou fazer mais nada. É pra deixar, na real. Eu não vou fazer mais nada. Eu acho que foi assim, ó. O canto da minha casa é esse aqui, ó. Não, eu tô vendo. Tipo assim, tá sujo. Mas isso aqui... Não, não. O que que acontece? A casa, ela suja. Muito fácil. Muito fácil. Isso aí a gente tem que concordar. Só que... Quantas vezes esse banheiro foi limpo? Essa semana... Ó, o negócio é o seguinte. Essa semana é você que lava o banheiro. Se você não lavar o banheiro, você vai ter que fazer alguma coisa pros inscritos comentarem. Pronto, tá feito. Semana que vem é o tecive. E na outra semana o Turbo vai ter que vir aqui, porque ele usou. Ficou um tempo aqui. Fechou. Então essa semana... Tá ouvindo, Turbo? Oi? Essa semana tem que lavar. Ó, cadê você? Essa semana é o pinguinzinho que vai lavar. Semana que vem é o tecive. E na outra vai ser você, porque você usou. Tá bom. Combinado? Combinado. E o Zeca? Ó, o Zeca não usa? Ele usa. Ele usa. Ele usa. Não, então ele vai ter que lavar também. Eu tomo banho, e aí depois eu pego o rodinho e tiro toda a sujeira que ficou. Não, mas aí tu vai ter que estar usando. Ou tu usa só esse. Não, então eu vou começar só a usar esse aqui. Sabe por que o ruim disso aqui, João? Do nada parou de sair água. Mas tu ainda não descobriu o que é? Às vezes sai, às vezes não sai. Parece que é ar no cano, sei lá. Mas se é ar no cano, tu tem que deixar aberto até sair. Ué, aberto direto? Ué, até sair. Ele fica tipo assim. Fica assim? Não, mas é tipo assim. Ele pinga, aí depois ele começa a sair bastante e ele não para. Tá ligado? Ah, então não sei. Tem que olhar lá em cima. Mas ó, vai ter que lavar. E ó, Monteiro, o pessoal aqui tá de prova. Ah, fala assim. Eu ainda não... Eu, se eu fiz um xixi nesse banheiro, foi muito. A gente também tem que lavar, né? Não, eu fiz um xixi. Eu, por enquanto, tô sem... Ó, o turbo tá ficando aqui. Eu nem cobrei um real dele. E eu que vou ter que pagar. E falar um negócio de dizer, eu e a Vitória, a gente mal usou esse banheiro também. A gente usou umas duas, três vezes, porque a gente tá usando lá no APE. Vixe, você fica o dia todo aqui sem fazer xixi. E cocô? É. Eu talvez eu tenha dado... Você lembra do Caminato da Pia? Como é que era? O quê? Caminato da Pia, assim, quem tava assistindo lembra. É... Usou o prato, usou o copo, lava na hora. Lembra? Você lembra disso? Você filmou? Não, eu filmei. Eu te vi lá comendo espaguete com salsicha. Eu ia deixar lá pra todo mundo ver. Pra até ver se alguém tem que limpar. Não, não. Tem que limpar mesmo. Não. Rapaziada, eu quero que vocês deem sugestões pra que a gente faça. Por quê? O pessoal, é... Precisava de uma mulher que viesse e que limpasse pelo menos umas duas vezes na semana. Só que os meninos não tão conseguindo, vamos dizer assim, pagar direito a casa. Talvez vai ter que eu dar um dinheiro a mais, o corujo, não sei. Então, a gente tá tentando cobrar de uma forma, só que você, tal, Zé Preguiça e o outro lá também. E por que seu quarto tá tudo sujo? Nem varrei, você varreu? Ah, na real não varrei mesmo. Não, é que as pecinhas ela tava quebrando no PC que soltou lá e ficou umas pecinhas de terra no chão. O cara tá quebrando as coisas, jogando no chão do quarto. Eu não vou falar, porque eu sou meio preguiçoso também. Entendeu? Só que, tipo assim, vamos supor, quer pra mim te arrumar, pra mim pegar? Não, eu tô segurando, pode deixar. Ah, tá. É assim, ó. É, eu sou Zé Preguiça, Zé Preguiça 2 e o Zé Morto, lá atrás. Porque geralmente ele nunca aparece. É ou não é o... Ele só aparece a noite pra gravar vlog? E, ah, não, é sempre a noite. Cara, eu falo, tecibe, por que tu quer gravar vlog é noite, mano? É sempre a noite. Eu não entendo. Hoje o que ele fez? Ele gravou algum vlog? Eu só apareci agora, porque eu fiquei... Eu juro pra vocês, eu cheguei em casa seis e meia. Não, mas ele gravou vlog. Ele gravou. Foi um prendendo o Monteiro no banheiro. Não, tranquilo, eu joguei um copo d'água nele. Mas agora eu quero ver, eu quero que vocês comentem aí sugestões do que a gente pode estar fazendo. Porque tá virando bagunça, tá virando sujeira. Como é que eu venho morar aqui, ô, Zé Ca? Não, é tipo assim, eu falo que eu não moro na casa, eu moro no meu quarto. Entendeu? Porque eu saio daqui, eu vou pra cozinha, tomo banho, volto, tomo banho. Volto, tomo banho. Só. Eu faço esse caminho todo dia. Entendeu? É porque, tipo assim, todo mundo deve ser todo mundo aqui. É ou não é? É. Aí todo mundo faz alguma coisa? Ninguém faz. Cadê? Vamos lá pegar o depoimento do Zé Sumido. Vamos lá, vamos lá. Do Zé Sumido? Cadê? Vamos lá, crujei comigo. Ele tá aqui, ó. O que você tá fazendo? Eu sujei. Ah, é assim? Só lava o que sujou. Ó, pra você ter noção. O Turbo tá lavando o dele? É que eu acho que o Turbo tá bem bonito, tá perdido, mas é, 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 é. Eu falei, assim que a mãe do Monteiro falou, tá, rapaziada, juntando tudo com ele, falou, ó, comeu, o que você sujei, o que você lava. Tá, mas... O que eu sujei é o que eu tô lavando. Tá. Eu também. O que que é isso, velho? Pelo amor de Deus. Ó, eu vou lá pra você, sabe o que eu tô comendo? Jão, sabe o que eu tô comendo, Jão? Nossa, mano, olha isso daqui, velho. Jão, sabe o que eu tô comendo? Marmita, que eu provo pra você, que eu tô comendo marmita. Olha aqui. Nossa, cara, pela perda. Olha aqui de marmita, que tava aqui dentro. Não, 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 ó, e esses pratos aqui, quem é que sujou? Ó, ó, meu prato aqui, meu prato. Meu prato tá lá no meu lado. Aí tinha, aí tinha um garfo que não sei onde foi parar, que eu usei, e a minha caneca ficava lá no meu quarto, pra você ver a caneca lá em cima da mesa. Tudo que eu como, tudo que eu sujo aqui, eu lavo e guardo, eu lavo e guardo. Tá, mas isso daqui, de quem quer? Meu gratinho, meu copinho. Ó, copinho. Mano, o que que é aquilo, Montre? Se for, você falou que foi, vai jogar fora agora aquele negócio ali. Agora? Quanto você fez aquilo ali? Hoje. E por que tá fora da geladeira? Isso estraga? Calma, 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 calma aí. Calma aí. Ó, cadê? Olha isso aqui, pra não conseguir? Aqui. Eu mexi, uma hora da tarde eu mexi nele, eu fiz assim ainda, ó, pra ver se alguém vê. Ninguém viu? Aí eu até veio, eu falei, porque eu era lá. Falei? Tá lá, desde as mãos. E aí, ó, dane-se, quem comenta uma infecção, que paga o hospital, mano. Que vai, eu vou ficar aqui. Ah! Prociente, eu não sei, eu não sei, eu preciso de ajuda, eu preciso. Eu não quero parar, galera. Não, você vai ficar aqui. Ué, mas eu não vou aqui, cara. Não, mano, se tiver alguma coisa aqui dentro. Eu não mexo nisso, eu vou deixar bem claro. Ah, tem arroz plantando. De quando esse arroz? De hoje, de hoje, de hoje. De mim, faz nada. Ó, isso daqui, o que que é isso? Não, eu faço a menor ideia, bro, dois, pão, um, dois. E por que você não lavou? A culpa é do monteiro, gente. Vamos fazer o seguinte? Vamos cobrar 10 pila mais por causa da louça? Bora, nem não. Bota um postinho aí, bota 15. Hã? Bota 15. Ah, é? Porque, pelo que eu tô entendendo, é o monteiro que eu tô lavando. Não! E por que você ainda não foi lavar? Hã? Agora? Qual? Não, o que que tem sujo seu ali? Tudo. Ah, não tem tudo, não. Eu acho que, Daniel, pra mim, sem graça, tem um prato meu ali, sujo debaixo. E eu sei que a rapaziada do vídeo vai falar assim, nossa, João, você tá sendo chato. Você tá pegando no pé. Não tá, não. Não tá, não. Não, não. É porque, olha isso daqui. Primeiro, essa tábua aqui, ela é minha. Não é nem deles, é minha essa tábua. A faca é minha. Isso porque eu emprestei. Tá aqui. Tem um pegador meu que deve tá por aqui, que também fui eu que emprestei. Acho que o outro que tirou, então. Aqui, ó. Esse pegador, eu deixei, eu vou levar agora. Vou levar, vai embora, vai comigo. Alguém já usou isso aí? Já. Porque, ó, se eu não falo nada, olha isso daqui. Olha, ó, o que que é isso, na real? O que que é isso? Não sei, tá na latinha de milho. Agora, olha a distância da latinha de milho pro lixo. É que, eu não tô muito falando de milho não, chave da milho. Não, mas, pelo que eu tô entendendo, então, é o Monteiro que tá fazendo isso. O que é? Eu queria que sou a namorada. Eu não tô fazendo isso, eu tô ajudando a cozinhar ainda. E a pervida em sujeira aqui, ó. Ó, de quem que esse pote azul? Quem que sujou? Não, não. O que eu usei. Não, cadê o turma? Ô, turma! Ó, vamos lá. De quem que é aquele pote azul? Foi tu que sujou? Foi minha mãe que usou quando ela tava aqui. Esse prato aqui, tem três pratos. O que tu gosta? Tem pequena, tô vendo pequenininha. Não, tem que ser assim, igual criança. Tem prato aqui, prato aqui. E essa xícara aqui, pequenininha? Eu não tô no café. Ah, o meu café tomou no meu avô e sinal. E aí, Tietê? É sua turma? A que eu tinha, ela vai ter. Mano, eu acho que tem louça desde quando a mãe do Monteiro tava aqui, velho. Então tá, da onde que surgiu essa xícara? Não, acho que você ainda tem tamanho do Monteiro B aí não, porque eu lavei. É, eu não posso parar. Deixa eu ver quantas xícaras tem aí. Alguém usou então, porque ontem, ontem eu vi duas xícaras ali em cima. Meu copinho tá lá dentro do mês e do mês e do mês. Se você quiser, eu pego pra você ver. Bom, eu não sei. Olha, eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar vir aqui assim, ó. Não, pode deixar. Pode, eu vou começar a lavar a louça agora. Eu vou lavar, eu não vou lavar. Eu vou lavar a louça do gel. Calma aí. Eu vou deixar ela lavar a minha louça lá no meu banheiro. Não, eu tô vendo, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais louça, porque alguém sujou, porque tá aqui, tá sujo. Eu tenho que ir lavando pra poder comer, porque eu não tenho prato. Eu tenho que lavar, eu tenho que jogar, cortar comida. Não, tem um pouco de pia nessa louça aí, velho. Porque tá bem. Tem um pouco de pia nessa louça, porque não é. Não, velho. Já chegou situações melhores, né? Até, tipo, de... Já, eu tenho um pouco de pia. Tem um pouco de pia. Acho que é a pior que ficou a pia, velho. Ele equivocou. É, eu tenho um pouco de pia nessa louça. É porque tem que ter um pouco de pia nessa louça. Então, então é isso. Ninguém foi o fantasma. Alguém vai ter que vir lavar. Vai, eu vou. Tá, ó. O Monteiro falou que vai lavar. Eu vou vir aqui amanhã. Se ele lavar, redime os pecados dele. Se ele levantar... Lavar e organizar o banheiro. Não precisa limpar. Organizar. Redime os pecados e... E o lixo tá jogado lá. Não, não tem ninguém que organizar, né? Não. Então, ó. O Monteiro vai lavar a louça. Vou até ajudar também. Porque ele fez matar o alho comigo. Então, eu vou ajudar pra lavar. Agora já está se acusando. Não, eu não. É que é bom. Tipo assim, ele faz o negócio. Ele suja, eu como. E deixa ele fazer para limpar. É, porque... Porque quando faz assim, que faz mais pessoas vão comer, aí escolhe um que lava. No outro dia vai outro. Não, mas não é só isso. Enfim. Eu vou falar isso, porque depois o pessoal fica falando que eu sou chato. Só que se eu não cobro, o Corujo tá falando que... Ó, ele tirou o ketchup da geladeira. Ele sujou ali. Sujou ali. Sujou ali. Não, cara, Jair. Vamos falar. O que vai ser estragado já. Vamos falar o negócio. O Monteiro... O Corujo já tava procurando esse ketchup aí. Vai embora. Aí eu falei assim, deve estar lá no quarto do Monteiro. Dito e feito. Tava lá desde o almoço. E já era de noite. Meu Deus. Eu usei uma vez o ketchup. Monteiro, tu é o mais... É da sua primeira vez. É da sua primeira vez. Eu tô vendo que essa discussão vai longe. Comentem aí quem que vocês acham que tá certo. Quem tá errado. Rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likeão. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí